Neymar e o Atal de uma Quebrada, Bruna Bianca, fazem festão e fecharam foi um hotel pra um chá revelação aqui no Brasil. E mais, Neymar vai ter um cruzeiro para os fãs. É isso mesmo? Já separa sua cabine, frelinhar, você vai realizar seu sonho de conhecer o Ney, o menino Ney. Primeiro vamos falar do chá revelação, pra descobrir o sexo do novo filho do Neymar, que vai acontecer no dia 24 de junho. É, o primeiro filho dele com a namorada, a Bruna Biancardi, vai ter um festão, viu gente? Eles fecharam o hotel para os convidados, o chá revelação vai acontecer em Mangaratiba, na mansão do Neymar, na região de Angra dos Reis. Só pra convidados, viu? É, a Biancardi acha que é menina e o Neymar acredita que vem outro menino por aí, viu? Agora vamos falar do cruzeiro, que é o que mais interessa ao Frelin Ares. Porra não! O cruzeiro do Neymar, viu? Será a primeira edição do Ney em alto mar. Um cruzeiro com 72 horas, viu? É, agora no final do ano, vai ser de Santos a Búzios, no Rio de Janeiro. É, não, é? Os valores, Nicole, são a partir de 5 mil reais por pessoa. Não vai dar. Não dá boi no meu peixe nesse dia. É? É. Pois é, o Frelin Ares diz que vai, vai reservar a cabine dele pra conhecer o menino Ney, vai tirar muitas fotos. Eu gosto até de um boleto, por 5 mil reais dá pra dividir aí umas 24 vezes, manda pra cá, rapaz. É desse jeito. E tem mais, viu? Que pobre sobrevive. O Fred, você viu ontem o brinquedinho dele? Cara, o Neymar mostrou ontem, gente, detalhes de um jatinzinho assim, um jatinzinho velho. Vocês vão ver agora. Tem o vídeo. Foi na tela. Quero ver. Vou de umas imagenzinhas aí. Aviãozinho do avião. 70 aviões. Ostentou geral, viu? Pois é. Ele quem publicou o vídeo mostrando os detalhes do avião que ele recebeu antes de ir pra Copa do Catar, viu? É um luxo só. A aeronave estava cheia de amigos dele, citados numa das salas na aeronave. A namorada do Neymar também estava por lá, só que no outro ambiente. Todo mundo ficou impressionado, viu? Tem salas e tem até cama de casal, gente. O Neymar comprou o modelo no ano passado. Na época, o valor foi estimado em 44, eu vou repetir, 44 milhões de dólares. Além de ser incrível por dentro, a aeronave tem autonomia para viajar do Brasil à Europa com no máximo uma escala, dependendo do local de partida, viu? Leva a nós. 44 milhões vezes 5 aí, vamos botar por baixo 200 milhões de reais. Que isso? 200 milhões. Ah, tá fácil pro Fred aí, ó? Pode vir pelo menos mais umas 445 gerações de linhares que não chegam nesses 200 milhões. Não fale isso não, a palavra tem poder. Não, mas pela manhã... Vai vir, vai dar certo. É verdade. Universo, assim, se for sua vontade, meu Deus, eu tô pronta pra ter um jatinho desse aí. Apaga essa palavra, apaga essa palavra. Vou daqui para achar assim, ó. Bora, amiga. Rapidinho, a pessoa sabe nem sonhar, né? Vai ter um jatinho desse aí. Cara, a mulher pega um jatinho de 200 milhões pra ir pôr uma paraxá. Ô, meu Deus do céu, Sabrina. Pobre não sabe nem sonhar.